Quem espera que a vida Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinho Numa flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Ou você pode escolher É preciso saber viver 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 Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou viver na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o bem existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Toda pedra do caminho Você deve se arranhar Você deve retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o bem existem Se o bem e o bem existem Você pode escolher É preciso saber viver 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 É preciso saber spouses Alegria, alegria. Obrigada pro Brasil. Alegria! Alegria!